E aí, galerita! Bem-vindos a mais uma GIMEPLAY! E dessa vez aqui estou trazendo o Brawl Stars. Bem, eu lembro que no vídeo da abertura de caixas eu disse que eu ia fazer uma GIMEPLAY do Brawl Stars, porque no outro vídeo já é bugado e eu não consegui. Então, aqui estou eu. E por que eu estou com um coach com essa skin, eu não sei. Mas ok, vamos ver minhas missões. Derrote 9 inimigos com grifo e cause 60 mil pontos de dano de... Não sei se é exatamente 60 mil. Não sei se é exatamente isso, mas ok. Vamos lá. E no Futebral, né? Ok, será que tem um mapa daqui de Nenna? Não, não sei nada aqui. Ó, caraca, esse mapa é baseado naquele mapa. Olha que eu esqueci o nome. E tem combate duplo aqui. Eu queria que tivesse combate duplo, mano. Mas vamos lá. Custa nada tentar. Então, simbora! Aqui está a primeira partida. Vamos lá. Primeiro gol já foi. Já foi eu. Apesar que eu não tenho missão de ganhar. Minha missão mesmo é de causar dano e de derrotar. Mas ok. Ok, dessa vez não vamos acabar a partida muito rápido que nem foi essa. Vamos tentar bater mais nas pessoas. Lembrando que isso é um joguinho, tá bom? Levem isso a sério na vida real, ok, galera? Ok. Ah, não, esse Mr. P não é do meu time, mano. Eu estava pensando que era do meu time. Vamos, 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 vamos. Foi um. Um já foi aqui. Já derrotei um. Tô levando vários nessa partida aqui, velho. Ah, não deu. A Bel derrotou ele, Babin. Sabe a coisa que eu mais gosto no jogo, mano? É quando eu preciso derrotar o inimigo e a galera fica matando pra mim. Aí, mano, aí não dá. Volta aqui, cara. Vamos ver se você vai gostar de receber uma pancada na cara. Nem você tá me dando aí. Oh, 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 oh. Ih, gastou super à toa. E o Griff morrendo aqui enquanto fala. Ah, par de falar bye, caramba. Só que compra as coisas na sua loja. Sou chato. Oh, 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 oh. Ai, ai, ai. Um Griffith. Griffith. Uhul. Não. Puxa. Ah, não, mano. Agora eu cansei de vocês. Conexão perdida. Não é possível. Ah, mano, é sempre assim, velho. Nesse jogo eu fico perdendo conexão porque sim. Estou com um sotaque no destino, não sei porquê. Eita, eu tava aí. Eu não tava aí nada, velho. Tá, enfim. O que importa é que estamos de volta. Aberto para negócios. Ah, não. Vai acabar o tempo. Eu vou fazer o milagre econômico. Volta aqui. Não vou nada. Esquece milagre, mano. Chacabum. Posso subir aqui como se eu não tivesse feito nada. Cinco inimigos e aqui tem falta pouco. Vamos jogar de novo, Nani. Cacacacacá. Engraçado que parece que perde sai do jogo. Ok, ok, ok. Vamos embora. Uma coisa que eu tô percebendo é que, tipo, quando eu tô com um Brawler, no time adversário tem que vir o mesmo Brawler, mano. Olha que top. Bem, vamos tentar derrotar o louco ali, ó. Olha o louco ali. Vem cá, louco. Louco. Ó, tá aqui, louco. Saia, louco, seu louco. Ah, sai daqui, louco. Ah, não. Sou congelado. Joinha. Uhul. Ah, volte aqui, Barley. Seu Barley e os dinossauros amiguinhos. Cacacacacá. Ai. Vem, Barley. Não tenha medo. O futuro está em suas mãos. Não sei nem o que eu tô falando aqui. Boa top 1. Eu acho que foi o top 1 que fez. Eu trabalhei perto, né? Eu não vi. Eu não vi quem que fez o gol, mano. Que burro. Vou explodir o negócio de vocês aqui. Só pra vocês verem se vocês gostam. Mas por que que você tá brava, Rosa? O Davi, aliás, né? Por que que você tá brava, Davi? A gente fez o gol. Ou você também tem missão de derrotar e eu tô matando pra você. Eu não sei. Ok. Ele fez o gol. Conseguimos. É, graças a ele não, mas... Vamos tentar de novo só pra completar essa missão pra ganhar 200 fichas e mais 20 fichas aqui. Então eu vou ganhar bastante ficha. No caso, 220, né? Ah, mano. A galera que só trola aceitando o último segundo. Mas perdeu um tempo aqui, né? Valeu, Rosa. Eu te agradeço muito. Ah, velho. Eu odeio a pessoa que mira pra caramba. Aí é top, hein? Ok. Vamos. Vou assobiar aqui como se eu estivesse só de boa passando. Só de boa mesmo. Oh, me revelei. Ah, 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 ah. Vai, mano. Vai, chupa. Yei. Joinha. Tomem isso! E tomem isso vocês dois também. Ai. Ah, não. Rosa, defende aí. Davi, mano. Davi. Ah, Rosa também, é. Então... Não. Boa. Ah, isso aí, galera. Vocês estão falando pra mim. Pega a bola aí, mano. Oxi. A gente quer marcar gol. Vamos. Ah, mano. Droga, essa bela. Ah, vai. Sai daqui esse tiro. Não. Não vai morrer. Ah, você não vai me derrotar dessa vez, não. Ah, vai sim. Não. Você não pode fazer isso. Para, sai daqui. Deixe-me em paz. Leti, mim, pisse. Ah. Explodi tudo. Boa. Pissão no gol. Valeu, Davi. Aqui está. Terminei a missão. Vamos ver quantas cestas eu vou ganhar. Uh. Mas eu ainda não tenho o suficiente para conseguir passar para o 17. E sou uma estratégica, parece que não existe mais. Mas, enfim. Acho que eu posso jogar mais uma partida aqui de Combate Plus. Com quem? Ela mesma. Com o Surge. Bora. Ganei todo mundo. Pensar que o Edibel foi de Surge. Mas eu falei ela. E o Surge não é menino. Quer dizer. Não sei, né? Era um robô. Enfim. Vamos. Ater nas caixitas. Eu fui no Combate Plus. Aqui, ó. Eliminações. Zero. Engraçado, hein, Surge? Não sei se você está rindo aí, mas olha aqui. Ah, sai daqui, Barley. Não, 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 não. Ah, espera aí. O cara já tem a skin. Não. Ah, velho. Ih, mano. Isso aqui não vai dar certo para mim, velho. Nossa. Quem mandou? Quem mandou ir para cima de Shelly, mano? Ah, Byron. Sai daqui, Byron. Eu vou matar esse Byron. Com minha vingança. Eu não vou matar ninguém mesmo. Chorinho. Bem, só se eu matar a última vez que eu estiver ali. Opa. E aí, meu amigo Stu? E aí, meu amigo Sur? Surge. Corre, corre, corre. Eu não quero mover. Ah, sai daqui. Ah, ah. Matei um. Um. Sai, Golete. Por favor. Esse cubinho é meu. Eu mereço. Eu que matei ele. Você não pode pegar. Não. Sai daqui. Socorro. Por favor. Eu sou apenas um Surge. Um Surge Protector. Ah, mano. Cadê o outro? Subir aqui rapidinho. Ah, velho. Boa, Colete. Ganhou injustamente porque eu estava com pouca vida. Boa. Vamos mais uma partida e tentar ganhar dessa vez, velho. Também para o vídeo não ficar muito grande, né? Bora lá. Última partida de Combate Plus. Assim que você fala. Combate Plus. E vai sair daqui. Ele, Primos. E Primos. Sus. Matei. É, tem que dar o Super, mano. Porque esse bicho é muito dolento. Não, 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 não. Cara de mal pro Perigo. Ah, sai daqui. Não. Vamos jogar mais uma só pra eu ganhar dessa vez. Cá, 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 cá. Ok. Apesar que eu vou ir lá no Combate Duplo. Mas eu quero jogar Combate Plus. Combate Top. Ok. Agora sim vai ser a última tentativa se eu não ganhar. Aí eu acabo o vídeo mesmo assim, velho. Se vocês quiserem que eu faça uma parte de gameplays do Brawl Stars jogando, né? É só comentarem. Que aí eu posso trazer pra vocês e sai daqui. Não, 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 não. Não, velho, eu não vou morrer assim. Enfim Enfim Eu disse que ia ser a última partida Então Bem, obrigada por ter assistido Falou Fui E eu ainda vou ganhar Essa partida